O assunto que tomou conta de todo o segmento nerd na internet durante a última semana O tal do Snyder Cut, ou seja, a versão do diretor de Liga da Justiça Que finalmente sairá a pedido principalmente dos fãs E será exibida na HBO Max a partir de 2021 Eu acredito que você já deve ter visto essas notícias em outros canais, mesmo aqui no Youtube Mas não custa, não é mesmo? Já que o tema nos interessa continuarmos essa conversa Também por aqui no canal Telamix Quem se lembra de Liga da Justiça cerca de 3 anos atrás Sabe que foi aquela verdadeira decepção para os fãs Ou seja, todo mundo entrou pilhado no cinema E saiu com a bateria inteiramente descarregada Esse que vos fala foi um deles Tudo porque, na época, o diretor Zack Snyder Esse mesmo que dará continuidade dessa nova montagem, digamos assim Dessa proposta que inclusive leva o seu nome, Snyder Cut Tinha uma ideia para o filme Desde lá de Batman vs Superman O que acabou acontecendo Foi que o diretor teve problemas pessoais Inclusive com a sua filha Que cometeu suicídio E a juntou com outras insatisfações Que não eram só deles Sim de alguns atores Como o próprio Ben Affleck E decidiu se afastar do projeto Quando ele já estava quase finalizado Pois bem O estúdio, em ocasião Recorreu a Josh Whedon Mas quem é Josh Whedon? Aquele mesmo cara que dirigiu O primeiro e o segundo filme dos Vingadores Afinal de contas A Warner Bros. estava perdendo terreno Para os filmes, digamos que Mais animadinhos da Marvel E queria uma identidade parecida Afinal de contas Juntando todos esses aspectos Zack Snyder acabou pegando um boné E saindo fora E ficou por conta desse novo diretor A montagem do filme Que teve apenas alguns meses Para editar juntamente com produtores Aquilo que o próprio Zack Snyder já tinha feito Porém tirando aquilo que o Snyder de verdade queria No entanto, foi lançado O terror foi aquele que vocês já sabem E eu acabei mencionando E sobrou aquele material Que já tinha sido filmado E dirigido, aliás, pelo próprio Zack Snyder A Warner engavetou isso E disse aos quatro cantos Que jamais ninguém veria isso Muito se falou nos últimos dois anos Sobre esses cortes E eis que numa live no último dia 20 de maio Aqui mesmo Nosso querido e amado YouTube Zack Snyder Junto com os fãs Anunciou o que todos gostariam de ver Mas o que teria de tão diferente Nesse tal de Snyder Cut Do que nós não vimos Naquela versão coloridinha Que a Warner Bros. acabou lançando Na montagem com o diretor Josh Riddle Aqui, Zack Snyder Ele dá uma valorização muito mais Aquela essência dos quadrinhos Inclusive mantendo alguns personagens Como o próprio Flash Como um protagonista Mais poderoso dentro de toda a saga E é aí que todos já ficam Com uma pulguinha atrás da orelha Será que nós veremos o tal Flashpoint A partir de então Juntamente com o Superman Sombrio Como das HQs E eu estou torcendo para que sim E eu acho que vem Muitas e muitas surpresas Dentro deste tal Snyder Cut Juntando todo esse material Pessoal A notícia que nós temos Vinda dessa live do próprio Zack Snyder É que são mais de 4 horas De gravação E especula-se Embora isso não seja oficial Que a HBO Possa dar Uma cara tipo uma série Dividida em 4 Ou quem sabe até 5 capítulos Inclusive os próprios atores Que gravaram Liga da Justiça Como Ben Affleck e Gal Gadot Se manifestaram a favor do projeto E não só isso Eles assim como Jason Momoa E outros Farão parte de novas gravações Para completar Aquelas cenas que já estão gravadas Tudo indica Que nós teremos Algo muito interessante Por enquanto Resta apenas especularmos E tão logo nós tenhamos Mais notícias A respeito deste tal Snyder Cut Ou seja Esta nova Liga da Justiça Com certeza Nós traremos aqui Para a gente manter Esse bate-papo super animado Convidado? É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve E até breve